Assim como citado pelo vereador Bruno Moura, a quem eu agradeço os cumprimentos, esse final de semana, esse domingo, no Congresso Estadual do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, fui indicado em Congresso para ocupar a presidência estadual do partido, uma função que muito me honra, um espaço que tem muito a ver com a minha história de militante na esquerda, militante socialista e de construção partidária, de construção dos espaços coletivos. O PSOL é um partido muito importante para a democracia brasileira, um partido relativamente jovem se comparado aos partidos tradicionais, tanto de direita quanto de esquerda, mas um partido que mostra uma potência muito grande, principalmente por saber interpretar as novas linguagens, os novos movimentos. É o partido onde o movimento feminista, o movimento de combate à homofobia, o movimento de combate ao racismo, o movimento de preservação da cultura e dos povos indígenas, encontra um acolhimento, encontra um espaço verdadeiro e franco de debate, de apoio. Partido que tem em seus quadros lideranças importantíssimas, como a deputada trans Érica Malunguinho, como a vereadora trans Érica Hilton, como Luiz Herondina, Ivan Valente, Samia Bonfim e Guilherme Boulos, uma liderança popular extraordinária, de uma capacidade imensa que esteve em nossa cidade há pouco tempo, que por onde passou encantou pela sua clareza e mais, e por ter ideias viáveis para o Brasil e para o Estado de São Paulo. Disputou a eleição presidencial, disputou a eleição da Prefeitura de São Paulo, com pouquíssimo tempo de TV, sem recurso, apenas com a militância, com a sua companheira Luiz Herondina como vice e com a sua capacidade de diálogo direto com o povo. A capacidade de falar de política a partir da vida real das pessoas, das necessidades e emergências e urgências das pessoas. Ele também foi, no mesmo Congresso, indicado como pré-candidato ao governo do Estado. Guilherme Boulos aparece muito bem nas pesquisas, tem um empate técnico praticamente hoje entre o ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-governador Márcio França, Fernando Haddad, que é ex-ministro ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, e Guilherme Boulos. O empate técnico é a primeira vez que a esquerda paulista mostra vigor e potência. Torço muito para que tenha um entendimento em torno da candidatura de Guilherme Boulos e é assim que nós vamos trilhar. Então, muito me honra essa indicação, um desafio imenso de criar raízes no interior de São Paulo, é um partido que ainda tem muita força nos grandes centros, na capital e que pode também ter força no interior. Nós temos que ter a sabedoria e a humildade para escutar um processo de escuta, escutar o interior de São Paulo, escutar as pessoas do interior e refutar essa tese de que, de fato, consumado, que o interior é conservador. como se fosse uma verdade absoluta. Eu sempre me coloquei muito resistente a essa tese de que a determinada cidade, determinado é conservador. Às vezes pode até estar, mas não é. Que precisa de diálogo, precisa de falar da vida real, conseguir tocar corações e mentes, porque é possível. E um exemplo disso é Rio Preto. Eu discutei uma eleição de prefeito aqui numa cidade que dizem que é conservadora, que, repito, que não é, pode estar em um momento ou outro, mas que também já esteve progressista. Disputei uma eleição, fui ao segundo turno e perdemos por muito pouco. Eu fui o parlamentar mais votado da história da cidade em 2010, com 67 mil votos dentro da cidade. Então, é necessário romper essas verdades absolutas e construir novas utopias e novos sonhos. E encerro aqui, presidente, saudando toda a militância do PSOL pela confiança, em especial a militância de São José do Rio Preto, na pessoa da minha querida companheira Luciana Fontes, que preside o nosso partido. E antes de encerrar minha fala, saudar aqui a minha companheira, acompanhada de outros militantes da causa LGBTQIA+, Lila Santiago, que daqui a pouco vai ocupar a tribuna. Para falar dessas questões da vida real das pessoas, das dificuldades que enfrentam, dos sonhos que têm e das possibilidades que a nossa cidade pode oferecer. É uma luta constante. Toda terça tem um representante aqui. A gente continua na luta pela aprovação do Conselho, Conselho de Direitos, discutir políticas públicas e também um novo olhar, um acolhimento que eu tenho certeza que essa cidade vai fazer e fazer justiça com essas pessoas que tanto lutam. E não lutam por eles, lutam por todos nós. Por todos nós. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.